Numa distribuição, Grupo Paris Filmes, O Dólar Furado, versão brasileira Estúdio Gábia, São Paulo. 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 Este é o presente do fio. Se lembra? Eu te falei sobre ele. Ah, por favor, Judy, não fique assim. Tem que aceitar isso. Você mesma viu. Não tem futuro aqui para nós. É. Eu sabia que esse momento chegaria. Mas não tão depressa. Na guerra, o nosso médico dizia... Se é preciso cortar, é melhor cortar logo. Assim se sofre menos. Gary, não será preciso, se eu for com você. Não, Judy. Ainda não. Mas por quê? Seja razoável. Eu preciso achar meu irmão, encontrar um trabalho, um lugar para morar. Enquanto isso, você vai poder vender a casa com a maior calma. Serão só três meses. E depois vai me encontrar. Três meses. Tanto tempo. Tanto tempo. Mas... onde vou encontrar você? Em Yellowstone. É a última vez que você passe, indo para o oeste. É onde eu te vejo novamente. Vai estar no meio do sol. Tá bom? Um sorriso. Assim tá bom? Perfeito, senhora Ohara. Não é muito. Mas vai ser útil neste intervalo. Será mais útil a você? Não seria justo. Vamos dividir, tá bom? Tá bom, meu querido. Isto é para você e este dólar para mim. Mas... Nada demais. Você concordou em dividir e isto é uma divisão. E eu garanto que é o primeiro de um milhão. Palavra de Ohara. Tchau. 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 Tem alguma coisa para se fazer por aqui? Para ganhar alguns dólares? Vamos, Jack. Estamos muito atrasados. É, muito atrasados. Oi. Precisa de ajuda? Não. Senhor, eu trabalho bem e me contento com pouco. Eu disse não. Olá, amigo. Será que o senhor estaria interessado... O que você quer? Trabalho. O necessário para comprar um cavalo e partir. Em Yellowstone não há trabalho para estranhos. Você é sulista, não é? E daí? A guerra acabou, não acabou? Para nós, sim. Mas para os sulistas parece que não. Há um bando por aqui. É. Um bando infame. Devastam. Saqueiam. Roubam. Você não tem culpa. Mas pode nos entender, não é? Claro. Mas eu só quero atravessar a fronteira e ir para o oeste. Será que ninguém por aqui pode me ajudar a ganhar alguns dólares? Tente com o Macquarie. É o homem mais rico daqui. Se ele quiser, pode. E onde encontro ele? Lá adiante. Onde está o cartaz? Obrigado. Se der certo, eu volto para buscá-la. Se não... Bom, eu acho que vale uns 50 dólares. De acordo. Obrigado. Maldito Black-Eye. Teve a audácia de tentar chantagear a mim. A mim, Macquarie. Quanto quer? Nada. Quer que deixemos a cidade. Teve coragem de dizer. James e eu poderíamos ter liquidado na hora. Sabe que não quero problemas com a lei. Preciso fazer alguma coisa. Falar com o xerife. O Black-Eye calculou bem. O Black-Eye calculou bem. Sabe que o xerife estará fora e não voltará antes de anoitecer. Por isso marcou para cinco. Eu vou tentar ganhar tempo. Uma coisa é certa. Eu jamais serei chantageado. O que deseja? Está aí um homem procurando pelo senhor. Quem é? Pelas roupas. Parece um dos sulistas dispersados à procura de trabalho e dólares. Agora eu não tenho tempo. Trate disso você mesmo. Nada feito, amigo. Pode ir embora. Mas eu preciso falar com o senhor Macquarie. Está ocupado. Bom, eu posso esperar. Eu disse para ir embora. Vamos, solista imundo! Vamos, solista imundo! Pare! Sabe que eu não quero confusão no escritório. Ele não queria ir embora. E ele me atacou. Não é um bom motivo, James. Se tem contas a acertar, a rua está à sua disposição. Agora veremos se é corajoso, solista. É o senhor Macquarie? Sim, exatamente. Eu vim falar com o senhor, mas agora eu tenho um compromisso. Até mais. Descobre-se. Agora já chega, amigo. E vocês guardem as armas. Você é muito competente. Arriscar a pele assim sem ter uma pistola. Não podia fazer muito com esta aqui. Desarmado. Uma brincadeira dos nortistas. Você procura trabalho? Sim, senhor. Talvez eu tenha uma coisa para você. Venha. Vic é muito corajoso e creio... ...que precisa de muito dinheiro. Observação correta. Eu posso fazer você ganhar mais do que imagina. Mas vale arriscar a pele. Continue. Há um bandido na cidade. Chama-se Black Eye. É um tipo perigoso. E provavelmente faz parte de um bando que infesta o território. Ele até usou chantagear-me. E eu decidi entregá-lo à justiça. E por que não fala com o xerife? Não falaria com você se o xerife estivesse na cidade. Ele foi buscar o juiz do condado... ...e voltará bem tarde da noite. Black Eye já estará longe. E o que eu tenho que fazer? Enfrentá-lo. E entregá-lo ao xerife. E o que eu ganharia? 500 dólares. E talvez... Uma pequena fazenda na colina. Se tudo der certo. É, o senhor é generoso. Enfrentar Black Eye desarmado é arriscar a pele. É melhor pagar que infringir a lei. Tudo bem. Eu aceito. Aqui está a metade. Há um bom hotel na cidade perto do bar, o Belly Star. Esteja lá às cinco em ponto. Está bem. Ei! Como se chama? O'Hara. Gary O'Hara. Peter... O que Black Eye fará quando Gary O'Hara quiser entregá-lo ao xerife? Irá empunhar a pistola. Com certeza. Então precisaremos proteger aquele rapaz. Porque se Black apontar a pistola contra um homem desarmado... Diante de um assassino, não é possível ter escrúpulos. É o que eu penso também. Teremos uma fazenda onde reconstruiremos nossa vida. Tudo vai se resolver hoje à noite. Antes de partir, aguarde a minha confirmação. É mais um sacrifício que eu peço. Mas eu também não vejo a hora de tê-la ao meu lado. O'Hara. O'Hara. O Black Eye chegou. Tá bom. Amigo, você leva isso até a diligência do sul? Eu sinto muito, Sr. O'Hara, mas ela acabou de partir. A outra partirá em uns quinze dias. Ah, então é inútil. Obrigado. Eu estou pronto. Venha. Você ouviu? É aquele apoiado no meio do balcão. Você tem sorte. Ele está de costas para a porta. Eu vou pegar ele antes que perceba. Não quero que pareça uma agressão. Você deve dizer a ele que quer entregá-lo ao xerife para que todos ouçam. Mas assim ele vai ter tempo para sacar a pistola. Não tenha medo. Estaremos atrás de você. Está bem. O Black Eye. Parado aí. E levante as mãos. Eu devo levar você até o xerife. Não, é melhor não tentar nada. É isso mesmo, xerife. Você? O que? O que? O que? O que? Mortos. Os dois. Alguma coisa deve ter acontecido no bairro. O xerife está chegando. O xerife está chegando. Agora você vai ver uma coisa. Ele vai colocar ordem. Entre comigo, juiz. Quem foi? Ainda bem que chegou, xerife. Quem foi? Este pobre coitado queria entregar Black Eye ao senhor. Mas Black sacou a pistola e atirou. Então eu, James e os outros interviemos. Tarde demais. Em resumo, vocês atiraram no Black Eye. Mas é claro, ele estava desarmado. É verdade, xerife. Foi assim. Eu não tive tempo senão teria matado esse bandido. Macquarie é digno de confiança. Mas é certo que foram ele e os outros que mataram Black Eye. O que propõe fazer, juiz? Bem, parece que foi uma ação legítima. A lei não proíbe que se defenda um homem desarmado quando ele é atacado. Todos são testemunhas? Sim, senhor. Sim, temos tudo. E Macquarie não temos tudo, senhor. É isso mesmo, senhor. Eu posso testemunhar tudo. É inocente, senhor. Bem, senhor, sim. Está bem. Não há motivo para prosseguir. Cuidem dos corpos. Macquarie, venha ao meu escritório. Deve assinar a declaração. Está bem. Vem, juiz. Vocês, ajudem aqui. Está bem. Vamos. Vamos lá. Ânimo, pessoal. Não vamos estragar a noite por um pouco de confusão. Vamos, maestro. Música. Não tem nenhum documento. Não serviria para nada. Trate de secundá-los. Belo trabalho para fazer a sua hora. Olha só. Esse aqui também tem a pistola acertada. Deixa aí comigo. Sabe que os sulistas fazem questão da honra das armas. Aqueles ali me parecem imigrantes sulistas. Ótimo. Nós ocuparão o trabalho. Arraste aqui para fora. O que é? O que deseja? Pode trazer. Levem com vocês. São seus compatriotas. Levem com vocês. E agora? Galopem! Levem com vocês. Novos rapazes. O mais difícil da guerra é quando começa a paz. Este aqui está vivo. Ah, Deus todo poderoso. Foi um milagre que o salvou. Olha. Foi a moeda de um dólar que parou a bala. Vamos levá-lo de volta à cidade. Ficou louca. Os que o deixaram assim acabariam com ele. Nós o levaremos conosco por isso. Se ele viver. Me ajuda aqui. E aí? Então, como vão os negócios? De bem é melhor. Fez um bom negócio me financiando. Bom dia, amigos. Caro Donaldson, sinto muito, mas... Eu não posso ajudá-lo. Eu entendo. O banco não pode esperar. Está certo? Então nós, proprietários para pagar nossas dívidas, precisaremos vender nossas terras. E como não encontraremos quem as compre, o senhor nos ajudará, comprando-as por uns poucos dólares. Não há outra solução. É, eu sei. Os bandidos roubaram o nosso gado, saquearam as colhetas, mas o seu banco não pode esperar. Meu Deus, um dia ou dois, por que não? Porém, não mais. De acordo. Dentro de dois dias pagaremos nossas dívidas. Me permitam duvidar. Você poderá vender seu feno ou seu milho? De fato, é o que eu farei. E os outros, os pequenos proprietários. Vamos pagar, McCoy. Agora não vai levar nossas terras por uns míseros dólares. O seu jogo acabou. Alguém vai ajudar a gente. Quem? Você? Espere. Não importa. Receberá até o último centavo. Até breve. James. Atravésse a fronteira e alcance Brad imediatamente. Diga para reunir os homens no casalão. Vai. Peter. Eu tenho um trabalho para você. E então? Estamos amaciando. Vamos, fale. Miserável. Chega. Chega. Tudo bem, eu falo. O que Donaldson vai fazer? Ele tem um amigo. Um banqueiro de Wisconsin. Ele o convenceu a abrir um banco aqui. Um banco com uma reserva em ouro. Que vai resgatar as nossas dívidas. É só o que eu sei. Eu juro. Eu juro. Já basta. Ele não precisa falar mais. Um banco muito bem. É um banco. É um banco ruim. É um banco de inscrição. Um banco de inscrição. Meu chefe. Os homens já estão prontos. Uniformizados. Onde vai ser o trabalho? A fazenda de Donaldson. O trabalho de sempre? Não, maior. Quero a pele de Donaldson. Não vai ser muito fácil. Caso se tranquem em casa, podem resistir quanto quiserem. Incendem tudo e fujam. Quando saírem, bastaram dois ou três homens decididos. Entendeu? Tudo bem, chefe. Conte com a gente. Prepare-se, rapazes. Até logo. E aí? Tchau, rapazes. A CIDADE NO BRIN 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 CIDADE NO BRIN A 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 CIDADE NO BRIN CIDADE NO BRIN A CIDADE NO BRIN A CIDADE NO BRIN 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 CIDADE NO BRIN